Agora eu mostro a vocês a Casa das Rosas, localizada aqui na região da Paulista, um exemplar neoclássico, aberto à visitação. Nós temos aqui um parque ao lado, que era o antigo jardim da casa. Nós podemos perceber a Avenida Paulista ali. Aliás, hoje é um dia muito bonito. Nós temos uma região muito bem frequentada e um bom exemplo de conciliação de parque, cidade e exemplo cultural aqui, atuante aqui na Avenida Paulista. O casarão foi construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo, possui características neoclássicas francesas e atrás dele temos o edifício em vidro azul, no estilo meio que americano, modernista. Mas o que é mais interessante é repensarmos a questão da destruição da cidade. Muitas vezes a cidade é simplesmente destruída em prol de novas atividades. E isso nos convida a uma reflexão. Por que tem que ser sempre desta forma? A cidade tem que ser destruída gradativamente mais de acordo com o que passa o tempo, de acordo com o que ocorre o progresso. Uma vez que nós construímos uma continuidade entre progresso e tempo, e o tempo parece ser, nessa situação, um inimigo da memória, sendo que, na verdade, a memória só pode ser construída mediante a passagem do tempo. Só que, na nossa visão, muitas vezes consumista, mas não de um consumo da situação e da vida, mas de um consumo destrutivo da situação, em que, na verdade, nada é consumido como deveria. Com isso, o que acontece? Temos, simplesmente, a destruição de um patrimônio sem a sua necessária reflexão do que isso significa para o ser humano, para o nosso planeta, para o nosso cosmo. Enfim, nós devemos repensarmos a questão da apropriação do homem pela natureza, a apropriação do homem do tempo e a apropriação do homem do espaço. Com isso, vamos continuar refletindo e repensarmos, também visitando, conhecendo o espaço em si, enfim, a reflexão é também uma vivência do espaço e de toda a sua situação.